Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Roblox Hoje, Gabriel, eu construí aqui um império para os pets, entendeu? E eu fiz várias coisas e eu quero te convidar pra conhecer aqui o meu império Hum, que chique Você pode vir com o seu animal de estimação Desde que não seja um cão e nem um gato Por quê? Porque eu já tenho um cão e um gato Tenho aqui, te apresento o show e o spike E aí você pode pegar o coelho, Gabi Eu vou de coelho então, né? Um coelho Você não me deu muitas opções Nasceu o coelho Você tem um coelho E agora venha me visitar, Gabriel Ah, vou chamar ele de gato Boa! Já começou já O nome do meu coelho é gato Não, mas eu quero que você venha me visitar Não quero que você construa o seu Nossa, eu não quero que eu criei o meu próprio império Não, vê se você consegue vir até mim Deixa eu ver se eu preciso te convidar Xii, eu tô preso aqui Eu não consigo sair daqui Mentira, sério? Sérião Não, Gabi, eu vou te convidar Ele tá falando pra comprar tigela de comida grátis, Xii Não, Gabi, eu vou te convidar Não é possível Olha o que eu vou fazer Olha o meu império Vem ver Mas eu queria ir Calma aí Deixa eu pegar isso aqui, ó Vé, faz as coisas que tem que fazer Quem sabe ele não abre a porta pra mim, entendeu? Porque o seu coelho tá com fome É, então Tem que alimentar o meu gato Enquanto isso eu vou levar o Spike pra tosar E o Shoyu pra tomar banho Ah, que lindo Meu gato tá comendo Sai! Vamos procurar o Gabriel Sai, amor Saiu? Sai Então vem até mim Vou ficar te esperando na porta da entrada da cidade Onde tem um osso aqui, ó Tô vendo o osso, Xii Tá vendo o osso? Não, mas tem que ver Mas esse daqui tá Mansão de Shirley do YouTube Ok, eu tô aqui, Gabi Eu tô te vendo Oi, Xii Oi, ai, que bom que você veio Oi, eu tô chegando com o meu gato Oi, tudo bom? Nossa, ele tá com fome, né? Coitado É que a gente saiu correndo Não deu tempo dele comer Então vem Eu vou te apresentar aqui A minha mansão Olha, eu fiz tudo isso aqui, Gabi Xii, o Spike e o Shoyu tão te seguindo Aqui eu tenho, ó Vem cá Nossa Eu tenho a recepção aqui, Gabi Parabéns, viu? Parabéns pela casa Ah, obrigada Casona Ó, entra aqui Aqui tem a recepção Nossa Dá alguma coisa pro seu gatinho comer Pro seu gatinho Não é gato É coelho, gente Não, o nome dele é gato É o coelho Vou mandar a maçã pro Shoyu Toma Shoyu Com licença, tá? Com a maçãzinha Peguei aí sua maçã Desculpa, tá? Vê se isso dá certo pra passar Eu comi Então vem dar ração pra ele Tadinho Ele tá morrendo de fome Ele tá Você tem lugar pra ração? Tenho, aqui, ó Pode dar ração pra ele Aqui, ó Come aí, ô gato Você clica em cima dele E ele come Ah, ele tá comendo De fome o bichinho, gente Obrigado, tá? De nada Obrigado aí por essa ajuda sua Ah, eu vou ter que levar o Shoyu pra estudar Será que o seu coelho também não quer estudar? Provavelmente De repente ele não quer ser como o dono dele Meio tonto, né? Então é por aqui, ó Vou colocar o Shoyu aqui Tá Aqui eu vou colocar o Spike E o gato? Coloca o gato Onde eu ponho o gato? Você não entrou? Gente, eu tô aqui na escola, menina Aqui, ó Ah, não é você? Isso aqui? Eu achei que você era isso aqui Ai, caramba Eu tenho esse cabelo, Gabi? Aqui embaixo mesmo? Nossa, mano Eu achei muito que era você Não, aí Do outro lado Gente, olha eu ali Ah, é mal Você arrumeu Meus bichos Até de terminar de estudar Senta aí, vai Eu vou ser a professora Tá vendo esse globo aqui na minha frente? Eu ou o gato? Você Eu vou rodar aqui E aí você tem que antes falar um país Eu ou o gato? Você Tá Fala um país Brasil Tá, Brasil Vou rodar aqui o globo Vamos ver o que vai ser Países baixos Reprovado Errou Aqui, ó Olha aqui, ó Aqui eu aperto e consigo ver os bichos que eu tenho Olha o que eu tenho Olha Eu tenho Bunny, gato, cão, mouse E tem o Donkin também Ah, seu quarente Que é mais parecido com o Gabriel Não Ó, seu gato tá com fome de novo Ah, meu gato é muito esfomeado Nossa, ele é mesmo Tá aqui A ração tá aqui, ó Muito obrigado, tá? Muito obrigado pela oportunidade Obrigado por me ensinar O seu espaço é lindo, tá? Ó, eu preciso ir Porque o shoyu tá realmente precisando ir pra academia Ah, você pode colocar aqui uns adereços também, ó Eu vou colocar Posso? Deixa eu ver Vou colocar essa roupa aqui Ó, ó que bonitão eu fiquei É, ficou Caramba, eu tô me sentindo o dono desse lugar Não, mas não é Vamos subir Sobe a escada aqui, ó Finalmente criamos o império, hein, gato Olha, aqui academia, ó É? Aí eu ponho o shoyu aqui na academia Ah, que bonitinho Você não vai fazer academia? Vou pôr o spike aqui, ó Olha que legal Ah, que legal Nossa, como você tá elegante Obrigado Parabéns pela academia, tá? Que espaço bonito Que legal que você criou aqui Tá, você já disse Aqui é onde eu pego o meu dinheiro Nossa, eu tô muito rica Uou Posso pegar um pouco também? Não, você não pega Nem um pouquinho? Não Gabi! Que foi? Ah, Gabriel, você tá derrubando minhas coisas no chão Não, não, não Eu vou te mandar embora daqui Sai daqui Derrubando o que no chão? Você derrubou as minhas caixas que eu vi, tá? As caixas tão caindo aqui no buraco aqui, ó As outras tinham caído pra fora Sai daí, vai Aqui é um lugar proibido pra você Vem Nossa, mas antes eu queria te elogiar Parabéns Que belo lugar de ganhar dinheiro Tá, tá, tá Como você tá? Vou dar banho no spike Salão de animal Poxa vida Olha lá, que bonitinho Parabéns Que lindo lugar que você tem Que você criou aqui, hein? Meu Deus É, realmente dá orgulho de ser seu amigo Que bom É, olha lá O spike tá tomando banho, você tá vendo? Sai, spike Deixa o gato tomar Não, o gato não vai tomar nada Olha o meu gato tomando banho Você é um coelho, Gabi Eu nem sei se é bom, viu? Não, porque o nome dele é gato Aqui tem uma cafeteria, ó É, pouca comida que eles dão aqui, né, gato? Deixa eu ver O que você quer, spike? Você quer um lanche, bebê? A menina quase não dá, né? Uma comida Ah, vou pegar um lanche pra mamãe, tá bom? Complicado, gente Ela me chamou, me convidou E eu trouxe você aqui Mas aí ela te deixa com fome o tempo todo Caralho, Gabriel Por que você desceu? Eu tô aqui em cima Tô numa lanchonete Tem lanchonete? Aqui, eu tenho lanchonete Nossa, por que você não me avisou? Aqui, menino Ai, gente, como é tonto Por que você não fica perto de mim, hein? Cadê você? Tô aqui, ó Oi Vem, entra aqui Aqui tem uma lanchonete Eu acho que esse hambúrguer é para animais, viu? Você pode comer, você quer É? Como faz pra dar pro meu gato a pizza? Você clica e clica no gato Que pizza deliciosa, viu, dona Shirley? Ó, obrigada Vem conhecer o andar de cima Que é o andar que eu estou... Tem outro andar? Sim, esse não tá finalizado Cuidado pra não cair, tá? Nossa Desculpa Achei que você... Ó, vou comprar um perpete Nossa, que casa feia, hein? Aqui Olha, o que que é isso, gente? Amalgamator? Todos os animais usados serão perdidos Quê? Gente Gente, per... Não, eu não vou ficar sem meus bichinhos Aqui, ó Ó, vou comprar uma planta pra por aqui Olha aqui, você viu? Posso dormir aqui? Você não O gato pode O gato não Coelho Gente, ainda bem que eu não peguei o coelho, hein? O bicho toda hora tá com fome Nossa, esse tem fome Menina, esse tem fome Olha o que eu tô fazendo enquanto isso, ó Ampliando as coisas aqui de um jeito, Gabi Você tá fazendo um cinema? Eu fiz um cinema Aonde? Eu quero, eu quero Eu sou muito milionária aqui Eu quero ir no cinema, me ajuda Oi Oi Oi, Shirley Cadê o cinema? Aqui, ó Vem aqui Nossa, que cinema fracassado Não, criar pode Não tem telão Não tem lugar pra sentar Enquanto você fala, Gabriel O meu dinheiro vai se multiplicando Uou Olha quantas cadeiras Parabéns pelo seu lugar Muito bonito, viu? Aham Que grande cinema que a senhora construiu Parabéns Tá bom, obrigada, viu? Gabi, será que eu posso fazer coisas com assim, ó? Tipo, vou ficar com um coelho E um cavalo O que será que você vai criar? Olha lá Um mouse, sendo que eu já tinha Eu já tinha esse, gente Nossa, você trocou um monte de bicho por um mouse Gabi, Gabi Que péssima escolha você fez, hein, Chi? Esses animais estão com fome, Gabi Tem que levar eles pra algum lugar Pra eles poderem comer alguma coisa Olha que legal Tcharam Oh, o quê? Ah, chapéus Bem, vamos continuar Deixa eu pegar mais dinheiro Pra eu poder terminar o meu cinema Eu amo morar aqui, viu? Mas você não mora aqui Moro Não, você vai fazer o seu Obrigado pelo convite Eu tava mesmo precisando de uma casa Projetor, compra projetor Já não tem? Não, volta o projetor aqui, ó Ah, verdade Nossa, mas é caríssimo, Gabi 107 milhões Ué, você não disse que era super rica? Eu era Mas esse jogo tá acabando com o meu dinheiro É só eu esperar um pouco O que vai acontecer Sabe o quê? Ele vai se acumulando Porque o dinheiro trabalha pra mim Esse é o meu sonho, Gabi Ele tá meio que investido aqui Trabalhando, ó Eu trabalho, tipo, numa loja de pet Nossa Eles vão entregando as encomendas Isso é o sonho de qualquer um? É, e aí eu só venho aqui E recolher o dinheiro, ó Deixa eu ir aí E recolher o dinheiro Não, você não vai recolher nada Vamos lá, gato Recolher o dinheiro Vai recolher nada Porque agora a gente faz parte dessa vida Quem falou? Somos grandes homens de negócio E tá chegando gente, hein? Tá chegando gente aqui no meu local de trabalho Onde eu pego o dinheiro? Aqui? Você não pega nada, Gabi Eu vou descer porque eu preciso Dar comida pro meu pet E esse diamantão? Aí eu vou Eu comprei isso daí Esse diamante vai vindo tudo pra mim Vem aqui, bobalhóia Tô te seguindo Você pode comprar um ovo Nesse vermelho Um ovo? Ele é 500 diamantes Não consigo Não consegue? Ah Só se eu comprar Robux Eu consigo, ó Quer ver? Eu vou te mostrar Vou comprar um ovo aqui Olha aqui, ó Olha o meu Vou abrir ele E... Eu tenho agora um... Uau! Você também tem um gato Olha aqui Tem um negocinho só pra brincadeira, ó Vou pôr o show aqui pra brincar Ah, que... Mano, essa casa é muito legal Parabéns, viu? Por esse cômodo também tão divertido Que é tão importante para os nossos bichos de estimação, né? O gato tá se divertindo muito Parabéns Eu acho que ele tá aí com fome Vai, gato, come Nossa, velho O Spike tirou o gato Prioridades Aqui a casa é dele Então enquanto ele não terminar agora sim Agora você pode lidar pro seu gato Parece que a gente está atrapalhando Meio que tá, né? Você sabe Mas... Já que você insiste Eu vou ficar e morar aqui Pra sempre eu vou morar aqui Não vai morar nada pra sempre Eu vou subir Porque eu preciso terminar o meu cinema Que tá ficando muito, muito, muito legal Cinema sem projetor É um cinema fracassado Mas eu vou comprar o projetor agora, bobão Não vai? Vou Você não tinha dinheiro? Mas agora eu já devo ter Porque o meu dinheiro trabalha pra mim Vamos embora daqui, gato Pelo jeito Essa casa é um fracasso Tchau Um projetor Ai, tá passando roblox Como assim? Sério? Você tá aqui pra assistir Deixa eu ver Oi Muito legal O que tá acontecendo aqui? Ah, que engraçado Gato, você tá atrapalhando Você tá na frente da tela Nossa, parabéns pra esse espaço Que espaço bonito O cinema Cinema que passa filmes Olha lá Piratas do Roblox Eu não quero atrapalhar, tá? Tá atrapalhando, sim Tá atrapalhando Eu quero uma pipoca, por favor Pera que eu preciso pegar mais dinheiro Nossa, que filmão Sabia que ia valer a pena morar nessa casa Ih, deu problema aqui Opa Começou outro Olha aqui Máquina de pipoca saindo Opa Ai, que gostoso Pipoca Pipoca Nossa Sabe o que eu acho que a gente poderia ter aqui no nosso espaço? Uma máquina de refrigerante Ah, porque tem a pipoca, mas não tem refrigerante Isso Aí você tem razão Tá faltando isso no nosso espaço Deixa eu comer uma pipoca aqui Ah, boa Aqui, ó Máquina de refrigerante saindo Cadê? Agora sim, hein Agora sim Opa Maravilha Não tá faltando mais nada, hein Sabe o que eu acho que tá faltando aqui no nosso espaço? Uma máquina de chiclete Ah É, tipo Pra deixar o nosso espaço mais divertido e mais agradável, né? Tá, vou lá buscar mais dinheiro, tá? Nossa, ainda bem que eu tô aqui pra ajudar essa garota Máquina de chiclete até que pode ser uma boa ideia Eu conquistei tudo isso com muito trabalho Não foi nada fácil, sabe, gato? Mas não devemos desistir Chiclete Opa, tava demorando Saindo, ué, que legal Olha, o Shoyo quer assistir um filme Opa, olha, já vou comer aqui o chiclete Legal, senta aqui, Shoyo Nossa, que delícia Tá meio vazio esse nosso espaço Eu acho que poderia ser um cinemão pra impressionar os nossos amigos Tá faltando cadeira Isso, vamos comprar A gente consegue com o nosso dinheiro Mas não é nosso, né? Isso Muitas pessoas acham que é fácil administrar um negócio Mas não é Administrar negócios é para poucos Shirley? Oi O que tá fazendo aqui? Eu vim trazer o Shoyo Não, mas e a nossa cadeira de cinema? Eu sei, eu tô só esperando o dinheiro Se você ficar aqui, como é que você vai conseguir o dinheiro? É que eu tô esperando ele render Então ele vai esperar aqui ou vai esperar lá? Vou esperar lá Pra utilizar, né? É Sabe, gato, o meu dom é administrar pessoas Acho que agora eu vou conseguir deixar o meu cinema do jeito que... Opa, tudo bem? Olha só Voltou? Mais cadeiras Ah, mais cadeiras Olha, cabe bastante gente aqui agora, hein? É, não, não Mas eu enjoei aqui Vamos, gato Ah, meio chato, né? Ah Eu acho que tem muita cadeira Acabou poluindo um pouco aqui Não, porque até falta mais, gente Precisa de uma porta esse cinema, hein? Eu vou... Esse cinema aqui tá... É... Desprotegido Não faz... Né? Porque daí fica aberta, entra claridade Não é legal, né? Isso, não é legal Por isso que... Isso que tá atrapalhando de assistir o filme É Cinema tem que ser bem escuro Opa, pronto Porta... Ah Agora sim Nossa, a gente tá formando uma ótima dupla Tá, né? Vou comprar parede Parede Olha, como você já tá começando a caminhar sozinha com as próprias pernas Faz tempo, porque eu fiz tudo isso sozinha Não, não Desculpa, mas esse império foi construído a quatro mãos Não, foi não Duas mãos suas, duas mãos minhas Não, senhor Sim Aqui, ó Ixi, agora faltam as janelas Gente, é um trabalho sem fim Ixi, você acha que é fácil pra mim? Eu ficar aqui esperando a janela aparecer não é fácil, não Não, não é, né? Não, não, não Vamos fazer o seguinte, então Vou tirar um cochilo Oi É... Que tal se você voltar lá pro seu ambiente e criar o seu próprio império? Vai, 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 pode ir Não, é Desse aqui Desculpa Não, pode descer Esse é o meu ambiente Não, não é, não Onde... Como que eu faço pra expulsar você daqui? Não, não dá Você me chamou Deve ter um jeito pra expulsar, sim Você não me chamou? Não, não Pode ir, vem Por favor Não, não, não Aqui, ó Você não pode Ai, olha, tá ficando até tarde Pula daqui mesmo Eu vou ficar Gabi, vai embora Eu vou ficar, eu vou dormir Não, pode sair Eu vou chamar a polícia Não, ah, mas eu achei que o império era nosso Não tem nada nosso Vai embora Nossa Vai embora Nossa Ajudei tanto E olha como ela me trata Melhor ir pra nossa casa e montarmos o nosso próprio império, gato Não se preocupe Lar doce lar Ué Mas... Mas tá tudo vazio? Ah, mas eu vou fazer igual ela É só vir aqui e comprar Ela fazia isso, ela comprava e dava certo E aí agora eu venho aqui e compro mais E ó Não basta moedas, você precisa 570 mais Acabou minha moeda Não é tão fácil quanto você imagina, né? Muito obrigada, família Gachi, por ter assistido esse vídeo até aqui E a gente se vê no próximo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL